Pessoas incríveis, sejam bem-vindos. Meu nome é Márcio Santos e estamos iniciando nosso curso de Excel básico. Nesta aula, iremos ver o estudo número 1, que trata da fixação dos ícones na barra de tarefa. Esse recurso é extremamente interessante porque você consegue utilizar um software e, a qualquer tempo, abrir um outro software que está na sua barra de tarefa. A barra de tarefa é essa barrinha preta que fica no final, na parte inferior do nosso vídeo. Nós temos um passo a passo aqui de como desenvolver, mas eu vou ensinar vocês aqui na prática como funciona. Eu estou usando o Windows 10, que tem esta imagem e, para aplicar esse recurso, você vai clicar no canto inferior esquerdo, nas quatro janelinhas do Windows e vai escrever o nome do software. No nosso exemplo, nós vamos fixar o software Word. Não precisa escrever tudo. Quando você digitar as primeiras letras, o aplicativo já vai aparecer na parte superior. Basta você clicar com o mouse direito e você vai fixar na barra de tarefa. Quando você faz isso, o ícone passa a integrar a sua barra de tarefa. Você pode, com o mouse, fixar ele e mover ele para a posição que você mais achar confortável. Isso, a gente utilizou o Windows 10. Existe esse mesmo recurso também para o Windows 8, que se apresenta através dessa imagem aqui. Também nós temos aqui, na parte inferior esquerda, uma seta que também vai lhe dar esta possibilidade de você fazer o que eu acabei de fazer. E tem também o Windows 7, que tem uma imagem um pouco diferente, mas ele tem aqui o símbolo do Microsoft, você clica nele. E também você vai poder encontrar o seu software aqui e usar o mesmo procedimento de fixação que a gente usou no exercício anterior. Feito isso, o seu programa está pronto para trabalhar com esse recurso disponível, que vai facilitar demais o nosso dia a dia. Um abraço e vamos em frente!